A decisão do Mitsubishi Cup ficou para a última etapa em Mojiguassu. Na penúltima prova, em Dayatuba, muitas disputas e indefinições. Em novembro, acaba esse suspense. Depois de uma sexta-feira e um sábado agitados, com a prova inédita noturna e duas especiais de 35 km, as duplas da Mitsubishi Cup, o mais tradicional Rally Cross Country de velocidade do país, ainda encararam um domingo de muita velocidade e adrenalina. A Fazenda Pimenta em Dayatuba recebeu a sexta etapa, com duas especiais de Rally Cross Country e uma disputa inédita de Time Attack. Em cada categoria, os carros largaram de dois em dois, em trechos separados, porém lado a lado, em busca do menor tempo. O vencedor seguia para novas baterias até a disputa final. Cada uma delas foi acirrada e emocionante, prendendo a atenção do público presente. O domingo foi marcado por uma garoa fina e persistente, que baixou a poeira e aumentou a visibilidade das duplas, mas deixou o piso mais complicado de andar. Os desafios deste dia mexeram com a classificação do campeonato, que só será decidido no dia 25 de novembro, em Mojiguassu, interior paulista. Neste dia, as duplas enfrentarão, além de especiais de Cross Country de velocidade, uma prova de Rally Cross, mesclando terra e asfalto do Autódromo Velocitar. A Mitsubishi Cup já realizou mais de 130 etapas e 400 provas de Rally Cross Country de velocidade, desde sua criação em 2000. Os carros participantes são preparados pela Mitsubishi Motors, única montadora na América Latina que tem uma linha de produção de veículos de corrida. Dividida em cinco categorias, L200 Triton Sports RS, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX RS e Pajero TR4 ER. A Mitsubishi Cup está em sua 18ª temporada. Na categoria L200 Triton Sport RS, André Miranda e Alisson Pedroso venceram mais uma. Para a dupla, o Time Attack deu uma pimentada a mais e ganhou quem errou menos. Tiago Rizzo e Leonardo Magalhães levaram a melhor na L200 Triton ER Master. Eles vão com a mesma pegada para a prova final, em busca do título da temporada. Já na categoria ASX RS, Elcio Bardelli Jr. e Dali Bossi conquistaram primeiro lugar. Eles vieram apanhando no início do campeonato, mas agora conseguiram uma boa recuperação e ganharam ânimo novo para a final. Na L200 Triton ER, Marcos Falchetti e Gilson Rocha venceram, elogiando a prova em Indaiatuba, que teve uma pista rápida, bem travada, com curvas de alta e baixa e freadas fortes. Na Pajero TR4 ER, Marcos Chueda e Luiz Afonso Poli subiram ao lugar mais alto do pódio e aprovaram o Time Attack, afirmando ser um modelo novo, interessante pela dinâmica, que é rápida. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri